Aqui hoje, pelo Cidade Agora, eu me encontro com o atual diretor da Santa Casa de Una, professor Paulo Rangel. Professor, prazer em conhecê-lo. Antes de falar do hospital, conta pra gente um pouquinho sobre a sua carreira até chegar aqui. Pois não. O prazer é meu em recebê-los. Eu sou professor de carreira. Eu fiz uma licenciatura há alguns anos atrás. Essa licenciatura foi em ciência da computação. Pode parecer um pouco distante da saúde, mas essa licenciatura me levou ao Instituto Nacional do Câncer, onde eu entrei como analista de sistemas. E saí sete anos depois, já na direção do hospital, apoiando ali a direção do hospital. Depois disso, ainda no Rio de Janeiro, passei por vários hospitais, como o Hospital dos Servidores do Estado, Hospital do Andaraí, Hospital Geral de Bom Sucesso, grandes unidades de saúde. Tivei a oportunidade também de trabalhar com José Gomes Temporão, Jamil Haddad, Jacob Kligman, alguns nomes da saúde, da gestão da saúde, que foram ministros, que cuidavam muito da saúde de uma forma eficiente, voltada para resultados. Por último, eu estava no Rio e recebi um convite para assumir a Auditoria em Saúde do Estado do Espírito Santo, onde fiquei por três anos como gerente de auditoria. E posso dizer para vocês que foram três anos de muito sucesso, muito resultado, onde a equipe de auditoria deu o máximo de si para atingir resultados. E fazer o quê? Resgatar para os cofres públicos processos que não estavam da melhor forma. Auditar prestação de serviço, auditar hospitais, OSCIPs, OSCs, auditar até mesmo a prestação de saúde ao paciente direto, que fazíamos isso. Então, assim, esses bons resultados que tivemos na Secretaria de Saúde abriu portas para ser professor, para lecionar em instituições como a Emescan, como o Unesc, onde leciono. E recebi o convite para assumir aqui a gestão da Santa Casa de Iuna. Foi um convite meio inesperado, mas eu entendia que posso e podia fazer a diferença para esse hospital, porque já tínhamos feito uma auditoria aqui anteriormente e sabíamos um pouco dos problemas que esse hospital passava, das dificuldades que esse hospital passava. Foi nesse contexto que eu acabei meio que me mudando para cá, para a Iuna, né? Porque hoje, na verdade, eu moro aqui. E com essa experiência que você vem carregando durante esse tempo, o que podemos esperar na nova gestão do hospital? Então, o primeiro pilar que a gente não abre mão, e isso já está alinhado com todos os funcionários daqui, nós não abrimos mão de ética. Ética e honestidade. Pode parecer que são valores comuns, banais, mas no atual momento que esse país vive, não dá mais para se tolerar o quê? Corrupção, vantagem, jeitinho. Aqui, na minha gestão, isso não acontece. Aqui todos são tratados iguais, fornecedores têm a chance igual de participar de nossos processos aqui, candidatos a serem admitidos têm a mesma chance de todos. Como é que funciona isso? É até um ponto que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu tenho um banco de currículo aqui, tem um setor de RH. Você vem, deixa seu currículo aqui no setor de RH. Eventualmente, tem uma demanda de vaga, eu vou chamar um encarregado, ele vai sentar com a pessoa do RH, vai selecionar cinco a dez currículos. Vamos olhar esses currículos, vão ser chamados para fazer uma provinha, uma provinha básica, de lógica. Passando essa prova, essa lista diminui para três, quatro. Aí chamamos esses três, quatro para a entrevista, e é escolhido um ou dois, conforme o perfil da vaga. Mas é uma decisão feita a quatro mãos. É o chefe do serviço, é o RH e eu, enquanto gestor. Por que isso? Porque, para nós admitirmos um profissional, eu tenho que garantir que ele vai prestar o melhor serviço para vocês, quando vierem aqui, para serem assistidos. Seja da área administrativa, seja da área de saúde, ou da área até de limpeza, manutenção. Contratar uma pessoa, não é dar um emprego para uma pessoa. Contratar uma pessoa na saúde, é dizer que essa pessoa vai cuidar de outras pessoas, direta ou indiretamente. Então, é muito mais do que meramente assinar uma carteira. E em questão de estrutura, funcionários, quais são as novidades? Ah, sim. Hoje nós temos aqui um atendimento, que é o segundo pilar que eu ia falar, que é um atendimento humanizado. Então, o atendimento humanizado é aquele que vai além da prescrição. O atendimento humanizado envolve o cuidar do profissional de saúde com o paciente e com o acompanhante, com o familiar. Porque, quando você recebe uma criança para ficar internada aqui, vem um pai ou a mãe. Também precisa de cuidado, ele está ali numa situação que está preocupado com o filho, às vezes não sabe bem o que está acontecendo, não teve uma explicação correta. Então, a gente hoje tenta mudar esse quadro. O médico passa, no mínimo, duas vezes na visita, de manhã, de tarde, conversa com o familiar, o enfermeiro conversa com o familiar. Se for uma criança, ele conversa com a criança, dá aquela brincadeira para quebrar um pouco o gelo do hospital. Nós estamos tornando as áreas de criança e infantis mais humanizadas, botando bichinhos. Se tudo der certo, nós vamos conseguir fazer uma área aqui, estamos esperando doações de empresas que queiram nos ajudar, montar uma área para que a criança internada possa sair, brincar, sair um pouco do contexto do leito, sempre que é autorizada pelo médico. Enfim, esse é o primeiro passo. Mas a gente quer que esse hospital seja amigo da criança, quer que ele seja amigo do idoso e que ele tenha um atendimento humanizado para todos os pacientes e acompanhantes. Nesse contexto, é que vai chegar o quê? Duas visitas, no mínimo, no leito. Ele vai ter uma refeição a mais, a gente tem uma ceia que o familiar e o acompanhante recebem. Se não tiver com dieta zero, ele vai receber as três refeições e agora a ceia à noite. Um controle de visitas. A gente agora tem visita à noite novamente, mas de forma mais organizada, sabendo quem está entrando no hospital, quem está saindo, porque antes não era assim. Então, qualquer um podia entrar. E, meus queridos, podem acreditar, a violência é uma coisa que está na nossa porta. Aqui mesmo, na Grande Vitória, existem quadrilhas que estavam invadindo a unidade de saúde. Então, aqui também nós temos que estar preparados para esse tipo de coisa, para garantir a segurança dos pacientes, dos familiares e de quem trabalha aqui. E por isso que nossas medidas também versam nesse lado da segurança. E a questão de maternidade, para ganhar filhos no hospital, como é que está ficando essa situação? Então, a maternidade hoje é uma coisa que eu desejo meu e da maioria dos funcionários aqui, que nós reativemos a maternidade para funcionar 100%. Por que ela não funciona 100%? Primeiro que existe um recurso para gerir uma maternidade, que cada município tem. O nosso município, por questões passadas, esse recurso não vinha para Santa Casa, ele não está alocado na Santa Casa. Irupi, a mesma coisa, o recurso dele não está alocado na Santa Casa. Esses recursos estão em Guaçuí e Cachoeiro. Então, uma gestação financiada pelo SUS, ela vai para esses lugares que é onde recebe para quê? Para ter o obstetra, ter o anestesista, ter o pediatra, ter a equipe de sobreaviso ali, de plantão, para que receba a partuniente, que ela tenha o seu bebê. O que nós fazemos aqui? Partos de urgência. Por quê? Porque nós somos um PA, nós somos um pronto atendimento. Então, se chega uma gestante, está aqui e o médico detecta que ela não tem condição de ser removida, nós vamos fazer o parto aqui. Agora, lembrando que não pode ser uma gravidez de risco. Por quê? Porque aqui nós não temos UTI, não temos banco de sangue. Então, se essa paciente precisar de uma UTI, é um risco muito grande que o profissional não vai querer assumir ou vai assumir, se não tiver outro jeito, dela ter uma necessidade de uma UTI ou precisar de uma remoção às pressas para levar ela para cachoeiro. É um risco muito grande. Então, aqui nós fazemos SUS, 100% gratuito, sem cobrar exame, sem cobrar consulta, mas SUS com consciência. SUS que não põe em risco nem o paciente, nem o familiar. E dos próprios pacientes, também tem que ter um cuidado deles com o hospital em questão de acertar horários, de não deixar de comparecer aos exames. Fala um pouco sobre isso. Sim. Até o paciente, como profissional, ele precisa ser reeducado a um novo modelo de gestão do SUS. Isso está acontecendo, eu posso dizer, pelas minhas andanças aqui nas enfermarias, de dia, de tarde, de noite, que o paciente que vem aqui para a Santa Casa de Una, ele está abraçando essa nova gestão de una. Ele está vendo um hospital mais limpo, ele está vendo profissionais mais atenciosos em todas as áreas. Agora, para ajudá-lo, o que temos feito? Nós estamos abraçando ferramentas tecnológicas. E ferramentas tecnológicas, posso até adiantar para vocês, com um custo menor do que já vínhamos abraçando antes. Então, nós conseguimos reduzir o custo dessas ferramentas e oferecer mais serviços. Por exemplo, se você fizer um agendamento aqui de um eletrocardiograma, você vai fazer na recepção aqui, você vai receber uma mensagem no seu celular com a data e hora do seu exame aqui. Se ele for adiado, se ele for cancelado, você vai receber também um outro SMS avisando desse cancelamento, desse adiamento, que é o que nós não esperamos que aconteça, não vem acontecendo. E, mais para frente, acho que daqui a uns 20 dias, todo o prontuário do paciente aqui vai ser eletrônico. O médico vai saber que você já esteve aqui, que já foi prescrito aquela medicação para você, aqueles exames que você fez, vai consultar isso, tudo através de um sistema integrado, que vai desde a recepção até a prescrição da medicação e aplicação da medicação no paciente. Posso lhe dizer que, em breve, nós seremos o hospital mais evoluído tecnologicamente do Espírito Santo. Não vai ter nenhum que nos supere. Então, para finalizar, pretende, então, fazer do hospital referência e os pacientes, e assim como todo o resto da gestão, podem esperar melhores tempos para esse hospital. Sim. O que eu posso resumir é o seguinte, esse hospital está mais humano, está mais limpo e mais profissional. Esse é um ponto. Agora, nós queremos, sim, ser referência em algumas especialidades que não temos aqui para evitar o deslocamento do nosso munícipe, o deslocamento do nosso paciente. Então, sim, nós vamos reestruturar esse hospital. O hospital já está mudando, começamos a fazer uma mudança interna por nós mesmos e agora vamos mudar para a população. Está certo, então. Falei aqui com o Paulo Rangel, que está na atual diretoria da nova administração do Hospital Santa Casa de Una. Aqui é a Taini Braga pela Cidade Agora. que está na atualização. E aí que está na atualização que está na atualização